Bom, adquiri recentemente esta malinha que vocês vêm aqui para levar o meu material, que eu vou ver como é que vou ajeitar isto, ok? Que eu ainda não sei como é que vou ajeitar isto. Vou ajeitar aqui isto tudo nesta bala, que é brutal. A minha máquina, que eu gravo há mais de 6 anos, é uma GH5, uma Panasonic, uma GH5, que é aquela que vocês viram os vlogs todos anteriores, sem ser iPhone, a visita à fábrica da Prozis, os nossos vlogs, tudo o que acontece. Tenho uma GH5, vou mostrar aqui a eles. Não é full frame, ok? E tenho uma lente, uma Leica, uma 12-60mm, 2.8. Pá, que é fantástica esta lente para esta máquina, ok, minguinhos? Pá, satisfez-me durante muitos anos, vou continuar a utilizá-la. Vai ser uma máquina que vai continuar a ser utilizada para pormenores e para B-roll. E agora recentemente recebi este corpo por parte da Sony em Portugal, ok? Que é um corpo fantástico da nova Sony ZVM, ok? É full frame, como vocês podem ver aqui. A máquina é full frame. Um quanto maior o sensor, menor é a ampliação da imagem, maior é a qualidade. Funciona tal e igual como é o negativo. À medida que vocês fossem tirando fotografias em negativos cada vez maiores, a impressão para papel, um quanto menor a escala de impressão, maior a qualidade. Como é lógico, um quanto maior o negativo. E aqui estamos a falar de uma full frame. E notamos qualidade. Eu não estou a gravar no modo de máxima qualidade da Sony, ok? Estou a gravar em 4K para a 60fps. Ela tem a possibilidade de fazer 4K para até 120fps. Faz também até 240, se não me engano, ou até 120 slow motion. Tem modos de focagem fantásticos que eu experimentei quando estava a fazer experiências com ela. do género. Ele tem um modo que é um modo de... Deixa lá-lhes de um modo de unboxing. Vamos supor que eu sou aquelas meninas da... Como é que se chama? Não é make-up? Ah, sim. Da beleza. Da beleza e saúde. E o que é que essas meninas estão sempre a mostrar? Produtos. A máquina tem um modo em que eu estou constantemente focado. É fantástico. Ela foca-me no meu olho, identifica-me o olho e não larga a minha focagem. E se tivermos aqui 3 pessoas, ela vai manter uma focagem em que as 3 pessoas estejam nítidas, jogando automaticamente com a abertura da própria lente, para conseguir mais profundidade de campo e tudo mais. Pronto. Vamos supor que eu sou uma skincare e estou a mostrar um produto. Há um modo que eu faço isto. Automaticamente ela sabe que eu quero mostrar. Eu não preciso estar... Aquela coisa da skincare que se vê muito... Foca, foca, foca. Não tem. Eu posso fazer isto. Estão a ver? Este produto... Ela sabe, a máquina sabe que eu quero que isto foque. E automaticamente esta peça vai focar. E vocês vão notar isso à medida que eu vou fazendo vídeos. Entretanto, como é lógico, para uma grande máquina, uma grande lente, eu fui adquirir esta lente, que é uma das melhores lentes para quem faz vlog. Estou-vos a falar da 16-35 2.8 da Sony, que é uma lente excelente. Ok? Olhem aqui. É uma lente fantástica. Esta lente. Tem uma luminosidade brutalíssima. E comprei esta leica, que é esta aqui, para quem quer saber. Aliás, está tudo no primeiro link na descrição. Os produtos todos da Amazon, ou na descrição do vídeo, ou nos comentários. Ok, amiguinhos? A lente, para quem pergunte, é esta. Ok? Para quem, logicamente, que isto são produtos caros, tanto o corpo da máquina, como a própria lente. Eu aconselho-te, se estás a começar, queres uma máquina compacta, boa, para vlogs, opta pela ZV-E10, que é muito mais barata. Tens um link aí embaixo também, que também é da Sony. Aconselho-te muito, é este microfone, que é espetacular. Tem um mais barato, uma versão mais curta, que não abrange tanto. Mas acho que vocês viram, eu estava curioso, que ainda não tinha feito testes, e foi o vídeo do Deiser e da Mariana. Que é este microfone, é fantástico. Comprei o microfone, ok? Este mais avançado. Tenho também este kit para carregar as baterias da Sony, e tenho fast charge, que carrega em 15 minutos, carrega uma bateria a 100%. Logicamente que isto deve viciar o ciclo das baterias, não o devem fazer sempre. Mas, ficares sem bateria, tens o trabalho para acabar, não tens bateria, metes em fast charge e fazes isto. Isto aqui, que é isto que está aqui. Qual é que é a vantagem disto? Tem estas pecinhas aqui, que são intermutáveis, ok? Pecinhas estas, que estas são para... Sony. Sony. Ok? As três peças da Sony. Depois isto é estes acessórios que vocês compram. Esta NP-FZ100, que são as baterias da própria Sony. Eu depois comprei, e mando a vir outros, porque eu tenho mais baterias da GH5, que é o acessório que é que vocês fazem. Fazem isto. Olha aqui. Olha aqui pertinho. Virou. Ok? E vem aqui a GH5. Conseguem? Estão a ver? Cargado duas baterias diferentes. Pá, acredito que tenham acessórios para mais tipos de máquinas. Deixa-me lá. Ah, temos aqui este filtro. É um filtro ND, eu acho que o nome é filtro ND variável, densidade variável. Ok? Ainda vou colocar na máquina. Pá, é um crime eu andar a trabalhar com a lente assim, principalmente uma lente tão cara. Devia ter colocado um filtro de proteção normal ou ND normal, mas acabei por trazer este filtro variável. Não o coloquei porque quero explicar à Silvia, que é a que me anda sempre a gravar, quero lhe explicar como é que ela vai funcionar com isto. Bom, a explicação é muito fácil, olhem aqui. Eu consigo vos mostrar sem a própria máquina. Olha. Pode ver? Uhum. Tu vais conseguir rolar. É um filtro ND de densidade variável. Pá, olha, se vocês olharem para ali, o céu... Hoje nem tem nuvens, mas vamos supor que a Silvia está a me gravar aqui e por trás tem um prédio branco. O prédio branco fica completamente instalado. Com este filtro de densidade, vocês conseguem ajustar e conseguem fazer com que o filtro, a parte de trás não fique queimada. Mas pronto, isto ainda vou colocar na máquina, ainda vou ensinar a Silvia a trabalhar devagarinho com o próprio filtro. Mas já não basta ela estar a procurar enquadramento, zoom, focagem, ainda tem que andar com o filtro à frente, não é, amor? Então, se calhar, o que eu se calhar vou fazer, eu vou mandar vir um filtro ND normal, só para proteger quando estás a trabalhar com ela, porque essa é um crime, essa lente. E trabalho eu com este quando eu estiver a fazer as minhas filmagens. Agora a minha cara vai ficar toda preta, amor. Olha aí, com outra luz. Sim, sim, escureceu, agora vai ajustar. Ela vai ajustar, ajustou? Estás a ver? O que é que aconteceu? O fundo está muito queimado, está demasiado branco, com aquele filtro que você consegue ajustar. É a sombra, estás a sombra. É extremamente inteligente a máquina, ok? E agora, neste momento, vou eu para a luz e isto ajusta já automaticamente, porque eu já tenho luz na cara, não é? É brutal, este corpo é brutal, esta máquina é brutal e a lente ainda mais brutal é e caríssima, bora. Mas faz parte, quando se quer aumentar a qualidade, é isso que tem que se fazer, tem que se investir, guys. Tem que se investir. Bom, mas, eu se calhar vou fazer o seguinte, vou-vos mostrar tudo, depois vou ajeitar dentro da mala juntamente com a Silvia e mostro-vos o resultado final. Ah, amor, olha aqui. Ah, ficamos para fazer. Não, fizemos, vamos falar agora. Quem é que nos enviou? André Carita, a fotografia nos videojogos. O ensaio fotográfico ao The Last of Us. É um livro da autoria de André Carita, que utiliza o motor de fotografia do jogo, neste caso deste, não sei se ele vai fazer demais jogos. Em que ele tem aqui algumas fotografias tiradas ainda da Last of Us e fala um pouco sobre a história de Last of Us também, olha aqui. Todas estas fotografias são tiradas no próprio jogo, ok? Este livro está à venda, nós podemos deixar depois a indicação onde conseguem comprar. Sobre a história de Last of Us, ainda não tivemos a oportunidade de ler e vocês sabem que somos fãs, tanto eu como a Silvia de Last of Us. Obrigado, André Carita, um abraço. Procurem se estiverem interessados. Entretanto, está aqui uma bagunçada do Catarine, não é? Mas faz parte, não é, irmão? A Silvia já me teve a dar-lhes a cabeça por causa das caixas, mas faz parte. Mais uma bateria. Ah, entretanto, comprei duas baterias extras. Está uma dentro da máquina, não é? Então, duas cá fora. Os DJI, isto é fantástico. Isto é a melhor coisa de sempre, Cássio. Isto é a melhor coisa de sempre, que está aqui. Eu consigo, a Silvia consegue estar aí. Eu vou falar devagarinho, baixinho. Vocês vão continuar a ouvir. Eu vou subir lá para cima. Vocês vão continuar a ouvir. Vê lá aí quanto é que falha, amor. Vou subir para o piso de cima. Estou neste momento, a meio das escadas. Vou continuar a falar. Eu vou até ao quarto, está bem? Está bem. Estou aqui, vou continuar a falar. Não sei se vocês me estão a ouvir ainda perfeitamente. Acredito que o sinal falha, porque já estamos a atravessar muitas paredes. E neste momento, estou dentro do meu quarto, do nosso quarto. Vou voltar para trás, novamente, devagarinho. Acredito que o sinal não tenha falhado, mas se falhou, é normal, porque são muitas paredes. Eu acho que isto atinge até 200 metros em linha reta, sem obstáculos na frente. Falhou? Teve sempre a trabalhar? Pelo menos aqui no aparelho dizia que estava a tentar. Boa, boa. Pronto. Isto basicamente, qual é a vantagem destes microfones? A grande vantagem destes microfones é esta caixinha maravilhosa. A própria caixa tem uma bateria interna. Vocês colocam aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar o da Silvia aqui do peito dela. Vamos supor que o da Silvia estava sem bateria. Eu cheguei aqui e faço isto. Isto está a carregar o da Silvia. Depois de gastarem a carga, tanto do receptor como dos transmissores, que são dois, dá para mais três cargas. Tem a carga original e mais duas cargas. Acho que ao todo são três cargas. Acho eu. Três cargas, três cargas e meia. Esta câmera é simplesmente fantástica. Pá, vais para qualquer lado com uma câmera pequeninha. Não queres... Queres a boa qualidade. Tem uma angular espetacular. Tem um microfone bom. E esse microfone que está ligado aqui, também liga aqui deste lado, guys. Liga aqui. Neste caso, já vai ligar, não é pela ficha do iPhone antiga, é por USB-C. É fantástico. Isto aconselha a todas as pessoas, mesmo gravem com o telemóvel, para menos adquirir isto. Vais para um estádio, vais para uma festa, vais-te ouvir a ti aqui. Fala lá, mano. Então, tudo bem? Estás fija aqui? E também já utilizamos ligado ao computador para gravar pela sua mão. Ah, e também utilizamos. Conseguem ligar ao computador, conseguem ligar a um portátil, conseguem ligar a um telemóvel, tanto o Apple como o Android. Conseguem ligar a câmeras através de um jack 3,5. Liga aqui e liga no próprio aparelho, no receptor. Ah, mostrar-vos isto aqui, que nós usamos também quando vamos para fora de casa. O Cacilvinha anda sempre com ele. Que é um RS3, um Ronin, que é fantástico. Que está calibrado para a GH5. Isto é fantástico, olhem aqui. Olha, ainda bem que estás com isso, vou mostrar a eles. Vamos lá aqui. Aqui. Já está. Está aí. Pegou. Olha. Estão vendo? Isto é fantástico. Depois tem ainda o joystick. Olha. Vamos ver? Isto é fantástico. Estes manofrotes que são brutais. Vocês carregam aqui nesta pecinha. E faz isto. Está um na mão da Silvia. Juntamente com uma pecinha destas. Para agarrar no telemóvel. Ok? Para agarrar. É.